E explosão de sabores na Debrecia Churrascaria. Do dia 1º ao dia 21 de abril, Festival de Cordeiro. Além dos suculentos cortes tradicionais, tem novidades exclusivas, como contra filé, picanha, tibone de cordeiro e também o resistível ragu com pulenta mole. E tudo isso incluso no rodízio, sem custo adicional. E claro, toda a variedade da Debrecia Churrascaria. 25 cortes de carne de alta qualidade, um buffet completo, diversas opções, saladas, pratos quentes, queijos, frutos no mar e comida japonesa. E também a promoção no mês de abril. O jantar, R$ 99,90, de domingo, segunda, terça e quarta, valendo para todas as unidades. E fora que o espaço aqui é incrível, gente. Tem espaço kids, adega de vinho, cardápio delicioso de sobremesa. Então aproveite e já faça sua reserva na unidade mais próxima de você. Onde tem? Tem em Santo André, tem no Paraíso, tem em Guarulhos e tem na Faria Lima. Não dá para perder. É Festival de Cordeiro agora, do dia 1º ao dia 21 de abril. Debrecia Churrascaria.